Gosta de velocidade? Então fica ligado aí. Dois adolescentes e um tricampeão do mundo. Nelson Piquet é pai do Pedro, que corre com Sérgio Sete Câmara desde o kart. Aos 17 anos, o objetivo deles está definido. A meta é a Fórmula 1, sem sombra de dúvida. Meu sonho desde que eu comecei e isso não vai mudar. Para qualquer piloto hoje é assim, né? O melhor carro, lugar onde você mais ganha dinheiro, mais reconhecimento. E a gente vai trabalhar para chegar lá. No traçado até a Fórmula 1 está a Fórmula 3 europeia. Sérgio disputou a primeira temporada na categoria em 2015 e chamou a atenção da RBR. Foram 11 corridas, foi o meu primeiro ano no caso, né? E eu fui com uma equipe nova, então tinha bastante coisa para aprender, tanto do lado da equipe quanto da minha parte como piloto. E foi uma experiência perfeita. Para mim, como eu sou um estreante, eu acho que eu tenho que mostrar muita garra e tenho que mostrar que eu ando bem, sabe? Que eu me adapto rápido com o carro, sabe? A Fórmula 3 tem um pneu melhor, mais durável, não tem tanta variedade do pneu velho para o pneu novo. Quer dizer, você pode andar no limite a corrida inteira, né? Então eu acho que é uma categoria boa de aprendizagem. Os carros são muito técnicos, tem vários fabricantes de motores dentro da categoria, apesar que tem fabricantes de carro também, mas tem o carro que é o top lá, que ganha tudo, que são os da Lara. Mas aí tem motor Mercedes, motor Volkswagen, motor Judd, tem quatro ou cinco tipos de motores. Então é uma competição muito saudável. Além de compartilhar um sonho, os dois têm ainda a mesma convicção. Realmente está faltando um pouco de piloto na base. Eu e o Pedrinho, a gente está se destacando. Tem outros pilotos que andam bem. E eu espero que a gente possa representar o país bem. O Brasil está necessitando de mais pilotos, até na base, porque a gente tem o Pietro agora, que vai para a World Series, e tem eu e ele que estamos na Fórmula 3, mas GP2, GP3, não tem nenhum. Para acelerar na pista, não basta o paitrocínio. Em um esporte de riscos e investimentos altíssimos, é preciso apoio. A ideia é que a gente forme de novo a mente o piloto desde a base. A gente já tem uma seletiva de kart Petrobras, então a ideia é usar a seletiva, passar para uma outra categoria, seja uma Fórmula 4, seja incrementar a Fórmula 3 no Brasil, e daí em diante tentar, sempre através de meritocracia, levar um piloto, se possível, à Fórmula 1, que eu acho que a gente hoje está, em função de tudo isso, carente um pouco de ídolo. O Pedro Piquet foi campeão da Fórmula 3 brasileira, e o Sérgio foi o melhor brasileiro já na Fórmula 3 europeia no ano passado. Então, começar com ele esse pontapé, mas depois, durante o ano, mostrar qual é todo o plano que a gente pretende. Não tem como fazer um plano ou um mapa falando, ah, eu vou passar por aqui ou por lá. Eu acho que quem mostra o resultado, quem anda bem, as oportunidades aparecem. Eu acho que a categoria júnior é a mais forte que tem no mundo, né? Então, vai ser um bom desafio para a gente. Na Fórmula 1, os oito títulos mundiais do bicampeão Emerson Fittipaldi e dos tricampeões Nelson Piquet e Ayrton Senna colocaram o Brasil em lugar de destaque no mapa do automobilismo. Tivemos muita sorte no início, né? O Emerson abriu o caminho para a gente, depois veio o Ayrton, e depois outros que não tiveram o sucesso que nós tivemos, mas ajudou muito. Mas agora, tem que zelar por isso, tem que zelar por esses meninos novos agora, que estão aí começando e são bons, tem condição de chegar lá e vamos tentar ajudar o máximo, né? Acho que eu tenho um pouco de sorte por poder saber todas essas histórias e tudo. E, sem dúvida nenhuma, isso dá um gás para a gente, para a gente continuar esse trabalho. Para chegar na Fórmula 1, você tem que ser o melhor da Fórmula 3. Dedicação, né? O talento eles têm. Tem que se dedicar ao máximo para tentar chegar lá.